Música O curso desta semana é sobre o direito administrativo e o regime jurídico dos servidores federais. As aulas são ministradas pelo professor Maurício Licácio. Ele fala sobre a Lei 8.112 de 90, os deveres e direitos dos servidores, além das normas que regem a vida funcional. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, eu sou Maurício Licácio, sou advogado e professor da Lei 8.112, em especial nos segmentos de concursos públicos. Então, na nossa primeira aula nós vamos trabalhar a Lei 8.112 e vamos trabalhar o tópico quem é regido pela Lei 8.112, nós vamos trabalhar o artigo 1º da Lei 8.112, vamos trabalhar a questão da acumulação dentro do serviço público, vamos trabalhar de forma concomitante com a Constituição no artigo 37, inciso 16 e o inciso 17 da Constituição. Vamos também trabalhar o conceito de cargo público e servidor e também vamos trabalhar dos andamentos da nomeação, da posse e do exercício. Então, o artigo 1º da Lei 8.112, ele vai trazer para a gente a questão da, no caso, quem é que a Lei 8.112 abrange, ou seja, quem é regido pela Lei 8.112. Então, quem vai ser regido pela Lei 8.112? Então, o artigo 1º, ele diz, esta lei, da Lei 8.112 diz, esta lei instituiu o regime jurídico, do servidor civil da União, das autarquias, inclusive as de regime especial e das fundações públicas federais. Então, para nós podermos saber a área de abrangência do artigo 1º, seria interessante ter uma noção do que que vem a ser a chamada administração direta e administração indireta. Então, a administração direta, então, quem é, no caso, que compõe a administração direta? Então, a administração direta, ela vai ser composta pelos órgãos. Então, os órgãos compõem quem? A administração direta. Exemplo, se porventura um carro de um ministério, ele vem, abarrou o seu carro, ou seja, ele bate no seu carro, você vai sofrer um dano. Então, este dano que você vier a sofrer, você vai ter que ajuizar uma ação. Então, essa ação você iria ajuizar contra quem? No contexto da administração direta federal, iria, às vezes, uma ação contra a União. Então, por que a União responde pelos atos, no caso, entre aspas, dos ministérios, ou seja, dos órgãos da administração direta? Porque a União, ela é uma entidade, ela tem personalidade jurídica, e os órgãos, eles não têm personalidade jurídica. Então, por isso que é chamada de administração direta. Então, vem a pergunta, toda administração direta, ela venha a ser regida pela Lei nº 8.112? Não. O próprio artigo 1º da Lei nº 8.112, ele diz que esta lei institui o regime jurídico do servidor civil da União. Então, já dá para se perceber que o legislador, o legislador infraconstitucional da Lei nº 8.112, ele vai deixar de fora quem? Os militares. Então, dentro da administração direta, seria errado eu falar que toda administração direta, ela é regida pela Lei nº 8.112. Então, o legislador, ele vai deixar de fora quem? Os militares. Então, quem é regido pela Lei nº 8.112? Toda administração direta, salvo, no caso, que é a exceção dos militares. E também, apesar de pertencer à direta, a magistratura, os membros do Ministério Público, eles também, no caso, vão ter o seu próprio regime, certo? Eles não são regidos pela Lei nº 8.112. Então, por enquanto, quem é regido pela Lei nº 8.112? Toda administração direta, salvo quem? Os militares e alguns agentes políticos. Vamos partir para a administração indireta. Então, nós temos a administração direta, certo? Sendo regida pela Lei nº 8.112, com exceção dos militares e de alguns agentes políticos. Então, e na indireta? Toda indireta, ela é regida pela Lei nº 8.112? Não. Por quê? O próprio artigo 1º, ele vai dizer assim, que esta lei, o artigo 1º da Lei nº 8.112, vai dizer, esta lei institui o regime jurídico do servidor civil da União e também das autarquias, inclusive as de regime especial. Então, no caso, o Banco Central, o INSS, eles são autarquias. Então, os seus servidores se sujeitam a quem? A Lei nº 8.112. Então, no caso, nós já temos a administração direta, salvo exceções, e na indireta eu vou ter as autarquias, inclusive as de regime especial. Então, existem mais, no caso, se estão na indireta, mais entidades que, no caso, teríamos servidores regidos pela Lei nº 8.112? Sim, no caso das fundações públicas. Então, o artigo 1º, ele diz para a gente, quem é regido pela Lei nº 8.112? Toda a administração direta, no caso, servidores civis da União, das autarquias, inclusive as de regime especial, e das fundações públicas federais. Então, a área de abrangência da Lei nº 8.112, ela vai englobar, no contexto de exemplo, ele vai englobar quem? A administração direta, certo? A administração direta e a administração indireta, sendo as autarquias e as fundações. Aí, vem uma pergunta, em sala de aula, uma vez, o aluno me perguntou, professor, o meu vizinho passou no concurso para o Banco do Brasil, meu outro vizinho passou no concurso para a Caixa Econômica Federal. Então, essas entidades, elas também o quê? Elas pertencem à administração o quê? Indireta. Então, o Banco do Brasil, Petrobras, então, qual seria a natureza jurídica do Banco do Brasil e da Petrobras? Eles são sociedade de economia mista. E qual seria a natureza jurídica da Caixa Econômica Federal e dos Correios? Eles são empresas públicas. Então, se o legislador, ele vai deixar, entre aspas, de fora, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, é porque eles não seriam o quê? Regidos pela 8.112. Então, quem é que vai reger a vida, no caso, do pessoal da sociedade de economia mista e das empresas públicas? Então, quem rege a vida deles seria, no caso, a CLT, ou seja, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, se eles, no caso, pertencem à CLT, é porque eles, no caso, terão o status de empregados, mas empregados públicos. Por que empregados públicos? Porque a própria Constituição, no artigo 37, inciso II, ela diz para a gente que o acesso aos cargos e empregos, de acordo com a complexidade, eles serão, no caso, eles, no caso, teriam que prestar concurso público, que é o que seria que vem dizer o artigo 37, 2 da Constituição. Ele diz que os cargos e os empregos serão acessíveis de acordo com a complexidade por meio de concurso público. Esse concurso seria um concurso de provas ou provas e títulos. Nunca somente de títulos, que ele seria inconstitucional. Então, os empregados, eles estão inseridos, no caso, no artigo 37, 2. Então, para, no caso, ter um cargo público, tem que fazer o quê? Concurso. Então, por isso que eles vão ter o status de empregados públicos. Então, se eles, no caso, são empregados públicos, eles vão ter o quê? Um regime diferenciado, um regime seletista. Então, eles são empregados públicos. No contexto, então, da administração direta, então, vamos lá de novo, quem é regido pelo 8.112? A administração direta, as entidades autarquias, as entidades fundacionais. Então, eu tenho a direta com os servidores e vou ter também quem? A indireta. Então, na indireta, as autarquias e as fundações são 8.112. E, no caso, as sociedades economiamistas e as empresas públicas, eles vão ter o status de empregados públicos. Então, falar que toda direta, ela é regida pelo 8.112, eu não posso dizer isso, que eu vou ter quem? Os militares de fora. E também, toda indireta, eu teria quem? As autarquias e as fundações, as sociedades economiamistas e as empresas públicas, eles seriam o quê? Teriam o status de empregados públicos. Então, aqui nós temos a abrangência do artigo 1º. Então, é muito importante o aluno, ele ter ciência do artigo 1º. Ele não é artigo 1º, no caso, entre aspas de bobeira. Ele é artigo 1º em face da sua importância perante a área de abrangência da 8.112. Então, já avalhamos, no caso, o nosso primeiro tópico, que é regido pela Lei 8.112. Vamos agora para o nosso segundo tópico, que é importantíssimo para a gente também, que seria, no caso, a questão da acumulação legal dentro do serviço público. Então, pode existir, existem situações que, no caso, o servidor pode ter dois cargos. No caso, ele passaria em dois concursos públicos e teria dois cargos efetivos. Então, quais seriam, no caso, segundo a Constituição, no artigo 37, inciso 16, os cargos que podem ser acumulados dentro do serviço público? Então, os cargos que podem ser acumulados, o artigo 37, inciso 16 da Constituição fala que poderiam ser, no caso, dois de professor, um cargo técnico ou científico com um de professor, ou dois privativos de profissionais da área da saúde, desde que a profissão esteja regulamentada em lei. Então, existe esse permissivo, no caso, constitucional, que também é repetido na Lei 8.112. Só que, uma questão até curiosa, a questão da acumulação, que a 8.112 trata, ela vai trabalhar a questão da acumulação ilegal no serviço público. Vamos ver mais na frente que ela vai gerar a demissão do servidor. Então, se o servidor acumula ilegalmente cargos públicos, ele viria, no caso, a ser demitido. Claro que, por meio de processo, sempre se garantia na ampla defesa e o contraditório. Então, quais são os cargos que podem ser acumulados perante, com um permissivo constitucional? Então, o servidor pode ter dois cargos de professor, um cargo técnico ou científico, um de professor, ou dois privativos da área da saúde, desde que a profissão esteja regulamentada em lei. Então, com esse permissivo, pode, no caso, a pessoa, ou seja, o servidor, ele ter duas remunerações e, futuramente, também ter duas aposentadorias públicas. Bate que ele passe nos dois concursos e venha também, no caso, preencher os requisitos para as duas aposentadorias públicas. Uma questão interessante também é a questão que, às vezes, cai muito em concurso, a questão do servidor aposentado que resolve fazer um novo concurso público. Mas, antes disso, toda acumulação necessita que haja compatibilidade de horários e que não seja de dedicação exclusiva. Então, vamos voltar, no caso, no 3716. O 3716, ele vai dizer para a gente quais os cargos que podem ser acumulados. Agora, a questão que eu estava me referindo, de concurso público, é bem interessante. Então, se, porventura, o examinador, ele vier a trazer uma questão de um servidor aposentado que resolve fazer um novo concurso público, ele estaria, no caso, cobrando entendimento do STF. O que o STF tem entendido em relação ao servidor aposentado que resolve fazer um novo concurso? Então, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que as regras de acumulação do servidor ativo, elas também se estendem ao servidor inativo. Então, quem é que seria o servidor ativo? Então, o servidor ativo seria aquele que trabalha e recebe. E o servidor inativo seria aquele que não trabalha, mas recebe. Então, o servidor aposentado, ele já trabalhou, preencheu os requisitos constitucionais para sua aposentadoria, lá do artigo 40 da Constituição. Então, relembrando aqui, quais seriam, no caso, os requisitos para o servidor se aposentar? Ele necessita de quê? Ter 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, não falamos mais em tempo de serviço, porque a emenda 2098, ela, entre aspas, acaba com o tempo de serviço e traz para a gente o tempo de contribuição. Então, quais seriam, no caso, as regras de aposentadoria, no caso, voluntária do servidor? Então, seria o quê? 60 anos de idade, o homem, e 35 anos de contribuição, e 10 anos de efetivo exercício no serviço público federal, e 5 no cargo que vai se dar à aposentadoria. Então, se porventura esse servidor, na atividade, ele preencher esse requisito, ele já pode se aposentar, na chamada aposentadoria voluntária, prevista no artigo 40 da Constituição. Então, se ele preenche os requisitos e se aposentou, esse servidor inativo, esse aposentado, ele pode, no caso, prestar um concurso público e voltar a ser servidor ativo? Sim. O STF tem entendido que as regras de acumulação do ativo, elas também se estendem ao inativo. Então, se ele, no caso, está aposentado e resolve prestar um novo concurso público, ele pode? Pode, tranquilamente. Então, como é que nós trabalhamos esse tipo de indagação pelo examinador em concursos públicos? Então, nós trabalhamos assim, que as mesmas regras do ativo seriam iguais às mesmas regras do inativo. Então, por exemplo, o servidor era professor e se aposentou. Um professor de uma faculdade, no caso, federal, de uma universidade federal. Aí, ele se aposentou. Então, se ele se aposentou, preencheu os requisitos e está com status de aposentado, se ele vier prestar um novo concurso, ele tem que se ater que esse novo concurso tem que obedecer ao 37, inciso 16 da Constituição. Então, a questão interessante em concursos públicos seria a questão do servidor aposentado que resolve prestar um novo concurso público. Será que a regra de acumulação, ela também atinge a esse servidor aposentado que resolve fazer um novo concurso público? O entendimento hoje nos tribunais é que as regras de acumulação do ativo também se estendem ao inativo. Então, como é que poderíamos, no caso, resolver esse tipo de questão? Primeira coisa da questão, o examinador tem que dizer para a gente qual é o cargo que o servidor se aposentou. Se ele não disser, não tem como, no caso, nós resolvermos a questão. Então, o servidor, quando ele se aposenta, é porque, claro, ele preenche os requisitos do artigo 40 da Constituição, que trata das questões das aposentadorias. Então, a regra da aposentadoria voluntária, ela seria 60 anos de idade, 35 anos de contribuição, repare que o texto constitucional não fala em tempo de serviço, ele está falando em contribuição. O tempo de serviço existia até a Constituição, perdão, existia o comando do artigo 40 que o poder constituinte, ele traz para a gente. Ou seja, era chamado tempo de serviço. Então, em 98, com a emenda 20, o tempo de serviço acaba e é inserido o tempo de contribuição. Então, vamos lá, ele tem que ter 60 anos de idade, 35 anos de contribuição, 10 anos de efetivo exercício no serviço público federal. Repare que é 10 anos de efetivo exercício no serviço público federal. Então, ele tem que ter, no mínimo, 10 anos de serviço público federal. E 5 no cargo que vai se dar à aposentadoria. Então, essa é a regra para se aposentar. Então, se o servidor, ele preenche os requisitos 60, 35, 10 e 5, o que a Constituição garante para ele? Então, vamos lá, para o artigo 5º, inciso 36, que trata do princípio da segurança jurídica, que diz que a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, o direito adquirido. Então, se o servidor, ele preencheu 60, 35, 10 e 5, ele já tem o chamado direito adquirido. Então, com esse direito adquirido, ele vai e pode se aposentar voluntariamente. Ele vai e se aposenta voluntariamente. Aposentado voluntariamente, ele pode prestar um novo concurso público? Sim, ele pode prestar um novo concurso público. Então, a questão tem que dizer para a gente qual é o concurso que ele passou. Então, o que tem se entendido? Que as regras de acumulação do ativo também se estendem ao inativo. Então, ele vai ter que obedecer, mesmo aposentado, as regras do ativo. Então, se a questão disser que ele passou, ele é um professor aposentado de uma universidade federal e passou em um novo concurso público. Agora, seria interessante nós respondermos a uma pergunta aqui de um aluno. Então, vamos lá para a primeira pergunta do nosso curso. O regime jurídico único ainda está preenche na Lei nº 8.112, de 1990? O colega está perguntando se o RJU ainda existe. O que é o RJU? Regime Jurídico Único. Então, a questão é interessante. O constituinte, no artigo 39 da Constituição, o constituinte originário, ele vai trazer um comando, entre aspas, dizendo que deveria vir uma lei e esta lei deveria tratar de quem? Do regime jurídico único. Ou seja, tendo aquela explanação que eu fiz, que na administração direta, nas entidades autárquicas, entidades fundacionais, só poderiam existir quem? Servidores. E os empregados estariam onde? Os empregados estariam na sociedade de economia mista e nas empresas públicas. Essa era a intenção do constituinte originário. Então, a Lei nº 8.112 surge no ano de 1990 e obedece o comando do artigo 39. Então, a lei surge e diz, esta lei, texto original, de 1990, esta lei institui o regime jurídico único, único, do servidor civil da União, das autarquias, inclusive, de regime especial e das fundações públicas federais. Então, o artigo 1º da 8.112 obedece o comando do artigo 39 do texto constitucional. Então, os anos vão se passar e, em 1998, surge a Emenda 19, a chamada Reforma Administrativa. Então, a emenda faz várias alterações e uma delas, o que ela vai fazer? Ela vai lá no artigo 39 e tira o U de quem? Do RJU. Ou seja, ele tira o U de quem? Do regime jurídico único. Então, se ele tirou o U, só ficou quem? Regime jurídico. Com esse permissivo, em razão da emenda 19, o que ela faz? Ela tira o U do 39 e o regime passa a ser o quê? Regime jurídico. Permitindo, dando o permissivo para que se possa entrar quem? Entrar, entre aspas, né? Ou seja, empregados na administração direta, nas entidades autarquias e entidades fundacionais, no nosso caso, federais. Então, houve esse permissivo e, no ano de 2000, veio a Lei 9962. E essa Lei 9962, ela vai fazer o quê? Ela vai regulamentar, entre aspas, o empregado dentro da administração direta, autarquia e fundacional. Só que houve um problema. Quando ainda era uma PEC, antes de virar a emenda 19, houve um vício formal. Quando a emenda 19, ela passa pelo artigo 39. Deveriam, no caso, né? A nossa Constituição, como todos sabemos, ela é rígida, o processo de mudança dela, ele é muito pesado. Ou seja, nós precisamos de três quintos dos votos, passar nas duas casas e em dois turnos. Então, quando a emenda 19, ela passa pelo artigo 39, ela sofre um vício, um vício formal. Ela não conseguiu três quintos dos votos na Câmara. Então, se ela não conseguiu, ela teve um vício formal. E lá na frente, esse vício foi percebido. E veio a DIN, a DIN 2135. Então, essa DIN, o que ela faz? O STF julga inconstitucional a emenda 19 quando ela passa pelo artigo 39. Em face dessa inconstitucionalidade, o regime volta a ser o quê? Único de novo. Então, com esse julgamento da DIN, o STF entendeu que a emenda 19, quando ela passa pelo artigo 39, ela é inconstitucional. Então, ele vai dar um efeito ex-nunc. Com esse efeito ex-nunc, os empregados que, porventura, prestaram concursos públicos para administração direta, autarca ou fundacional, eles continuam na administração, no caso, ou seja, dentro do regime jurídico, perdão, ele fica dentro da administração direta, eles continuam com seus empregos. Então, a pergunta do colega, ela foi interessante, foi cobrada no TCE um tempo atrás, em 2011. Então, existem empregados públicos na administração? Existem. Os remanescentes da emenda constitucional número 19 em face da sua inconstitucionalidade. Bom, então, espero ter respondido a pergunta do colega. Então, existem, sim, os remanescentes da inconstitucionalidade da emenda 19, quando ela passa pelo artigo 39. Ok? Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso. Então, nós estávamos falando da questão da acumulação, no caso, do inativo. Então, vamos lá. O servidor aposentado, a banca tem que dizer para a gente qual carro que ele passou. Então, ele é um professor aposentado, certo? Ele é um professor aposentado. E ele vier passar em outro concurso para professor, ele estaria na acumulação legal ou na acumulação ilegal? Então, ele estaria na acumulação legal. Por quê? Porque as regras de acumulação do servidor ativo são as mesmas do inativo. Então, conseguiram entender, no caso, esse entendimento? Então, se ele é um professor aposentado, ele é aposentado professor. E ele vai receber os proventos da aposentadoria dele com a nova remuneração de professor. Agora, para ele poder se aposentar como professor e ter duas aposentadorias públicas, ele vai ter que preencher os novos requisitos de aposentadoria do segundo cargo. Perfeito? Então, as regras de acumulação do ativo também se estendem ao inativo. Uma pergunta interessante. Então, se ele, porventura, ele aposentou como um cargo não técnico ou não científico. Então, se ele aposentou como um cargo técnico ou não científico. E ele vem, passa, vamos supor, ele é um agente administrativo e passa para analista administrativo. Então, agente administrativo, inativo, aposentado, com analista administrativo, ele estaria na acumulação legal ou ilegal? Então, o que você faz? Pega o cargo que o servidor se aposentou e tenta trazer para onde? Para o 3716 da Constituição. Certo? Então, técnico administrativo com analista administrativo, eles encaixam nos permissivos constitucionais para acumulação? Não, eles não se encaixam. Então, ele estaria na acumulação ilegal, mesmo sendo um servidor aposentado. Então, como é que ficaria a situação do colega aposentado que presta um novo concurso? Então, ele era um servidor aposentado, técnico administrativo com analista. Então, ele vai receber, ele vai ter que abrir mão, a princípio, da sua aposentadoria, dos seus proventos, para receber a sua nova remuneração. Então, ele, no caso, não acumularia, porque estaria contrariando quem? O 3716 do texto constitucional. Bom, então, ter sempre em mente que as regras de acumulação do ativo também se estendem ao inativo. Bom, então vamos dar continuidade aqui. Questão interessante também, dentro da acumulação, seria trabalhar o inciso, o artigo 37, inciso 17, que ele trabalha mais ou menos assim. Eu interpreto em sala de aula o 3717, como se ele estivesse fazendo uma pergunta para mim, essa é a interpretação minha, certo? Então, para mim, o 37 está perguntando, a quem se estende a obrigação de obedecer a acumulação legal? Então, se o inciso, ele pergunta, o 17, o 3717, eu tenho que encontrar a resposta onde? No caput do artigo 37, também de quem? Do texto constitucional. Então, o artigo 37 caput, de mais ou menos assim para a gente, que toda a administração direta e toda a administração indireta dos poderes, da União, dos Estados e dos municípios, no caso, eles deverão obedecer quem? A, no caso, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência. É o chamado limpe, que são os princípios da administração. Mas o que me interessa aqui no 37, seria, no caso, que ele fala que é toda a administração direta e toda a administração o quê? Indireta. De quem? Dos poderes da União, dos Estados, municípios e distrito federal. Então, vamos voltar aqui, vamos tentar montar esse esquema aqui. Se o inciso perguntou, eu vou encontrar a resposta aonde? No caput. Então, se o inciso está perguntando para mim o 17, Nicássio, a quem se estende a obrigação de obedecer a acumulação legal? Eu vou encontrar a resposta aonde? No caput. Então, o que o caput diz? A quem se estende? Vamos lá para o caput. A toda a administração o quê? Direta. Então, toda a administração direta é obrigada a obedecer a acumulação legal? Sim. Mas só, no caso, a administração direta, que tem servidores, ou indireta, também, é obrigada a obedecer a acumulação legal? Então, vamos lá, vamos raciocinar aqui. Então, o 3717 da Constituição perguntou, a quem se estende? Interpretação minha isso aqui, tá? Então, você perguntou a quem se estende, eu vou, no caso, no caput. O caput diz quem? Toda a administração direta que eu tenho servidores. E repare que o caput fala a toda a administração indireta, também, é obrigada a responder. Então, se toda a administração indireta é obrigada a obedecer, então, quem é que eu tenho na indireta? Já vimos isso no início da aula. Então, o que é que eu tenho na indireta? Eu tenho servidores na direta e tenho servidores e empregados na indireta, também. Não sei se eu estou conseguindo ser, assim, didático, mas vamos lá. Na direta, servidores. Na indireta, eu tenho autarquias, que eu tenho servidores, e tenho as fundações públicas. E também tenho quem? A sociedade de economia mista, que tem os empregados e as empresas públicas. Então, quem é obrigado a obedecer a acumulação legal? Combinando o inciso 17 do 37 com o seu caput. A quem é obrigado a obedecer? Todo mundo. Que todo mundo. Toda a administração direta e toda a administração o quê? Indireta. Então, você vai fazer uma pergunta. Nicarso, quer dizer que os empregados são obrigados a obedecer a acumulação legal? Sim. Por essa interpretação, sim. Ou seja, toda a administração indireta. Então, quem é obrigado a obedecer? Todo mundo. Toda direta e toda indireta. Então, tem essa obrigação. Esta obrigação, ela surge tanto para empregados, como também para os servidores. Outra pergunta também. Seriam só os servidores federais que são obrigados a obedecer a acumulação do 37 e 16? Ou das outras entidades políticas também? Perfeito. Das outras entidades políticas também. Porque o artigo 37, ele fala no caput. Que é obrigado a obedecer? Toda a administração direta e indireta. Da união, dos estados, dos municípios e do distrito federal. Então, essa regra de acumulação, esse permissivo constitucional para acumular, ele se estende a todas as entidades políticas. Então, se porventura, foi perguntado para você. Quem é obrigado a obedecer a acumulação legal? Quem você vai ter em mente? Todo mundo. Que todo mundo. Toda direta, que eu tenho os servidores, e toda indireta, que eu tenho os servidores e empregados. Tanto da união, quanto dos estados, dos municípios e do distrito federal. Bom, uma vez foi feita uma pergunta. A banca chegou e perguntou. É incorreto afirmar que a obrigação de obedecer a acumulação legal, ela não se estende aos empregos. Questão muito bem feita, é uma questão muito lógica, né? O examinador, ele usa muita parte lógica. Então, vamos tentar responder essa pergunta em face da explanação que eu fiz, de a quem se estende a obrigação de obedecer a acumulação legal. Então, é incorreto afirmar que a obrigação de obedecer a acumulação legal não se estende aos empregos. Certo ou errada a questão? A questão, ela está o quê? Correta. Então, ele vai trazer uma negativa. É incorreto afirmar que a obrigação de obedecer a acumulação legal não se estende aos empregos. Então, ele diz, é incorreto afirmar que ela não se estende aos empregos? Sim, é incorreto afirmar que ela não se estende aos empregos, porque ela o quê? Ela se estende. Então, a questão estava o quê, gente? Verdadeira. Questão muito bem feita em termos de acumulação. Ok? Então, nós trabalhamos, até agora, quem é regido pela Lei 8.112, também trabalhamos a questão da acumulação. Então, vamos lá, quais são os carros ou empregos agora que podem ser acumulados? Dois de professor, técnico-científico professor, ou dois privativos de profissionais da área da saúde, desde que a profissão esteja regulamentada em lei. E a quem se estende a obrigação de obedecer a acumulação legal? A quem se estende? A toda direta, que eu tenho servidores, e a toda a indireta. Então, agora chegou a hora de nós chamarmos a nossa segunda pergunta. Vamos ver o que o nosso aluno tem de dúvida, para que nós possamos, no caso, vir a trabalhar a dúvida do colega. Vamos lá. Quem é obrigado a obedecer a acumulação legal? Caramba, acabamos agora de trabalhar essa questão. Parece que eu mesmo antecedi a pergunta do colega. Então, quem é obrigado? Vamos lá de novo. Quem é obrigado? A toda a administração direta e a toda a administração o quê? Indireta. Então, toda a União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Então, antes da pergunta, já tinha explanado, no caso, a questão da acumulação, combinando o capítulo do 37, também com o inciso 17. Ou seja, o inciso 17 perguntou, da Constituição, e o capítulo do 37, ele responde para a gente. Então, o colega, quem é obrigado? Vai ter sempre em mente, quem é obrigado? Toda a administração direta e toda a administração o quê? Indireta. E não se esqueça, tanto da União, como dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Ok? Então, espero que tenha ajudado o colega na minha explanação, que eu fiz antecedendo a pergunta do colega. Bom, então vamos dar continuidade ao nosso trabalho aqui. Vamos agora trabalhar o artigo 2º, da 8.112, e o artigo 3º. Então, o artigo 2º, ele vai conceituar servidor. Então, vamos lá para o artigo 2º da Lei 8.112. Então, quem é servidor para 8.112? Então, você não pode esquecer que nós estamos dentro de uma lei. Então, nós temos que ser, entre aspas, totalmente o quê? Legalistas, certo? Então, o direito administrativo, ele trabalha, no caso, o professor falecido ali, Lopes Meirelles, ele trazia uma concepção de agente público, agente político. Então, ele está dentro de um ramo de direito administrativo. Nós estamos dentro de uma lei. Então, para a Lei 8.112, o que é servidor? Para a Lei 8.112, servidor é a pessoa legalmente investida em um cargo público. Então, esse é o conceito legal de servidor pela Lei 8.112. Então, servidor é a pessoa legalmente investida em um cargo público. Então, vamos agora para o artigo 3º. O que o artigo 3º, ele traz para a gente? É o conceito de cargo público. Então, o que é cargo público para a Lei 8.112? Então, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional cometidas a um servidor. Então, esse é o conceito legal de cargo público. Mas o próprio legislador, ele vai chegar e vai dizer para a gente assim, que os cargos públicos, eles têm que ter previsão legal. Ou seja, eu só posso criar um cargo público por meio de lei. Então, se porventura, tem o comando de uma questão, certo? O examinador perguntar, no caso, que só a lei... Se ele vier e perguntar assim, segundo o regime jurídico aplicado ao servidor público federal, os cargos só podem ser criados por lei? Verdadeira resposta. Então, pela lei, eu só crio cargo público por meio de lei. Então, uma vez em sala, um aluno perguntou, professor, o 84.6 da Constituição dá um permissivo para que a presidente possa extinguir cargos desde que vagos por meio de decreto. Perfeito. O 84.6 dá esse comando, mas só que é para extinção. O artigo 3º fala de quem? Da criação. Então, eu só crio cargos segundo o regime jurídico aplicado ao servidor federal por meio de lei. A extinção, no caso, permissivo existe, o 84.6, mas é para extinção. E a lei fala em criação. Ok? Então, acabamos de conceituar servidor, segundo o artigo 2º, e também o cargo público. Então, o cargo público, ele tem que ter previsão legal. Continuando aqui também, que eu esqueci, tem que ser pago pelos cofres públicos e tem que ter denominação própria. Ok? Então, vamos para outro tópico. Vamos trabalhar agora os andamentos da nomeação, posse e exercício. Então, vamos trabalhar da posse ao exercício. Então, vamos lá. Nomeação. Então, a nomeação, vamos ver daqui a pouquinho, mais adiante, na nossa segunda aula, que a nomeação é um provimento que é sempre originário. Então, o servidor, ele passa por uma aprovação em concurso público. Depois da aprovação, ele vai ser nomeado. Essa nomeação, ela virá por meio de um diário oficial. Então, tem aprovação, nomeação. Então, na nomeação, segundo a lei, vamos ver na próxima aula, sendo redundante, vamos trabalhar o provimento originário que é a nomeação. Então, a nomeação, ela é publicada em diário oficial e depois ele terá um prazo para poder tomar posse. Então, nomeação para posse, qual o prazo que a legislação dá para o candidato aprovado e nomeado? Então, da nomeação para posse, a pessoa, no caso, ela tem até 30 dias da nomeação para tomar a posse. Então, nesses 30 dias da nomeação para posse, ele vai ter que ir atrás, no caso, os elementos correr, no caso, atrás dos elementos básicos a serem comprovados. Então, a lei, ela trata dos elementos básicos a serem comprovados na posse, que seriam, vai ter que comprovar a nacionalidade, a idade, a escolaridade, a aptidão física e mental, comprovar que está em dia com os direitos políticos, em dia com a situação militar e com a situação eleitoral. Então, esses são os elementos básicos que ele vai comparar, que ele vai, no caso, comprovar no dia da sua posse. Então, ele vai comprovar esses elementos, vai ter que também promover a declaração de bens, ele vai apresentar os exames médicos, o edital, no caso, ele está pedindo. Ele também vai, a partir do momento que ele toma a posse, ele é investido em cargo público, então, ele já tem, entre aspas, um status de servidor, a partir do momento que ele toma a posse, no caso, no cargo público efetivo. Então, ele vai tomar posse no cargo público efetivo. Perguntinha também clássica, o termo de posse, ele é um ato personalíssimo? Então, para pensar, ato personalíssimo é aquele ato que só você pode promover, perfeito? Então, existe um permissivo que a posse, ela possa acontecer por meio de uma procuração, mas desde que seja uma procuração específica, ou seja, naquela procuração, só pode, no caso, estar delegando o poder de posse, se porventura, né? Eu não vou, não posso tomar posse, aí vou, no caso, nomear uma pessoa para poder tomar posse por mim, então, naquele instrumento, no caso, na procuração, só posso estar delegando um tipo de poder, que é o poder o quê? De posse. Porque se eu der dois poderes, ela deixa de ser o quê? Específico. Então, o termo de posse, ele é um ato personalíssimo? Não, porque existe o permissivo para que se possa o quê? Tomar posse por meio de procuração, ok? Então, da posse, da nomeação para a posse, 30 dias. Se porventura, o servidor nomeado não aparecer para a posse, o que a lei manda que seja feito? Deve ser feito o quê, gente? Deve ser tornado sem efeito o ato de nomeação. Então, nomeação posse, 30 dias. Nomeou, não tomou posse, eu torno sem efeito o ato de nomeação. Aí sim, eu estaria liberado para poder nomear o outro candidato, que porventura estivesse atrás da pessoa que foi nomeada. Bom, então, nomeação posse, 30, nomeou, não tomou posse, eu torno sem efeito. Se porventura, a pessoa tomou posse, ela já é um servidor, já tem um status de servidor. Então, com a posse, ocorreu a investidura. Então, se ele for investido, vamos ficar aguardando esse servidor em potencial para quem? Para que possa ocorrer quem? O exercício. Então, da nomeação para a posse, 30 dias. Nomeou, não tomou posse, eu torno sem efeito. Tomou posse, ocorreu a investidura. E vamos ficar aguardando ele para entrar em exercício. Então, qual o prazo que ele tem para entrar em exercício? Serão necessários, perdão, ele terá 15 dias da posse para o exercício. Se porventura, ele tomar posse e não entrar em exercício, ele será exonerado. Exonerado de ofício. Por que exonerado? Porque já houve nenhum vínculo dele com a administração. Então, para que haja o rompimento deste vínculo, tem que o quê? Tem que exonerar esta pessoa. Bom, então, da nomeação para a posse, 30 dias. Da posse para o exercício, 15 dias. Nomeou, não tomou posse, eu torno sem efeito. E da posse para o exercício, nesses 15 dias, se ele não aparecer para o exercício, ele será exonerado de ofício. Ofício. Se porventura, ele vier a entrar em exercício, entrando em exercício, aí já surgem os direitos, no caso desse servidor. Aí já começa a contar tempo para a sua remuneração, também já começa a contar tempo para a sua estabilidade, se porventura ele não for estável anteriormente. Vai contar tempo para o estágio probatório, também para a sua aposentadoria. Já começa a montar também o seu período aquisitivo de férias, aqueles 12 meses que ele precisa iniciais para o gozo de férias. Esse tempo é contado a partir do exercício. Então, todos os tempos serão contados a partir do exercício para ele. Bom, então, da nomeação para a posse, 30 dias, dá posse para o exercício, 15. Nomeou, não tomou posse, eu torno sem efeito. E tomou posse, dentro do exercício, ele é exonerado de ofício. Agora, vamos ver se existe alguma questão aí, alguma pergunta de algum aluno, para que possamos, no caso, tentar dirimir a dúvida do colega. Então, vamos lá para a nossa terceira pergunta. O candidato nomeado tem que obedecer sempre o prazo de 30 dias contados da publicação de diário oficial para tomar posse? A pergunta é interessante. E as bancas têm cobrado essa exceção. Então, ele está perguntando se o prazo de 30 dias da nomeação para a posse sempre será contado da publicação do diário oficial. Então, o artigo 13, parágrafo 2º da 8.112, ele traz uma exceção. Então, o que nós entendemos? Vamos imaginar que a pessoa prestou um concurso público, certo? Então, ela prestou o concurso público. Então, ele, já sendo um servidor, esse é o entendimento, ele já sendo um servidor, se ele estiver em gozo de férias, em gozo da licença prevista no artigo 87, que é a licença para capacitação, vão ver as licenças em aulas, no caso, posteriores. Se você estiver em gozo da licença do artigo 85 para o serviço militar, da licença do artigo 83, que era para tratamento de saúde de pessoa da família, ou gozando de alguns dos benefícios, licença gestante que seja, ou de alguns afastamentos, existe um permissivo para que ele possa, no caso, para que os 30 dias possam ser contados, não necessariamente da publicação do diário oficial. Exemplo, vamos imaginar que o servidor, perdão, ele sendo um servidor, ele está em gozo da licença para capacitação. Então, a licença para capacitação, ela tem previsão no artigo 87 da 8.112. Então, a capacitação, ela diz assim mais ou menos a capacitação, que poderá ser concedida a licença para capacitação ao servidor que já tiver concluído o quinquênio de efetivo exercício. Então, ele preenche os requisitos do artigo 87, ele pode, perdão, do artigo 87, ele pode tirar quem? A licença para capacitação, que é de até três meses, é com remuneração. Então, se porventura ele tiver de licença para capacitação e for nomeado, o artigo 13, parágrafo 2º, ele permite que, no caso, ele vai ter direito a terminar a capacitação dele, os três meses, terminados os três meses dele, aí, no caso, ele vai ter quem? Seus 30 dias para tomar posse. Então, o prazo de 30 dias da nomeação para posse sempre será contado da publicação do diário oficial? O que a legislação diz? Não. Eu tenho que esperar acabar um desses eventos, terminados os eventos, aí sim, ele terá quem? Seus 30 dias para aparecer para a sua posse. Ok? Então, espero que eu tenha respondido a pergunta ao colega. Ok? Então, o artigo 13, parágrafo 2º, é a resposta para a sua indagação. Bom, então vamos dar continuidade aqui. Então, nós trabalhamos a questão da quem é regido pelo 8.112, certo? Então, trabalhamos lá. Quem é regido pelo 8.112? Seria quem? Toda a administração o quê? Direta? Não. Salvo quem há exceções. No caso, uma das exceções seriam quem? Os militares. Então, quem é regido pelo 8.112? Toda a administração? Direta. Toda a indireta? Não. Da indireta, quem é que interessa a gente? As entidades autárquicas, as entidades fundacionais. Mas todas o quê? Federais. Perfeito? Porque a nossa lei é uma lei federal. Bom, trabalhamos também a questão da acumulação. Então, existem cargos que podem ser acumulados e gerarem duas remunerações remunerações e futuramente gerar duas aposentadorias públicas. Sim. Perfeito? Essa autorização, ela vem prevista no artigo 37, inciso 16 da Constituição. Ok? Então, nós trabalhamos. Quais que podem ser acumulados? Dois de professor, um técnico científico com um de professor, ou dois privativos da área da saúde, desde que a profissão esteja regulamentada em lei. Então, existem esses permissivos. Então, a regra, também trabalhamos, de acumulação do ativo, as regras também se estendem ao inativo. Então, trabalhamos que elas também o quê? Entendem, elas também se estendem. Então, o STF, no caso, ele tem tido esse entendimento, que as regras de acumulação do ativo também se estendem ao inativo. Ok? E vimos também a questão de a quem se estende a obrigação de obedecer a acumulação legal. Então, a quem se estende a obrigação de obedecer a acumulação legal? Ela se estende a quem? A toda a administração direta, que eu tenho servidores, e a toda a administração indireta, que eu tenho servidores e também tenho quem? Os empregados. Então, você deve lembrar bem que nós trabalhamos, de forma até exaustiva, a questão da combinação, combinando o inciso 17 do 37 com o caput. Então, se o inciso perguntou, eu trabalhei a interpretação minha, pessoal, do inciso 17, e ele perguntando para mim a quem se estende a obrigação. Eu encontrei a resposta onde? No caput. Então, a quem se estende? A toda a direta e a toda o quê? Indireta. Então, na direta, servidores, e na indireta tem servidores e também tem o quê? Os empregados, tanto da União, quanto dos estados, dos municípios, do Distrito Federal. Então, a obrigação de obedecer a acumulação, ela também se estende aos empregados? Sim, se estende, sim, porque o artigo 37, ele autoriza, no caso, estender, no caso, a acumulação também aos empregados. E vimos também a questão do conceito de servidor e cargo público. Então, o que é servidor? Servidor é a pessoa legalmente investida em um cargo público. Então, esse é o conceito legal da 8.112. Bom, então, não vá confundir o conceito de agente público, certo? Agente honorífico, agente político, certo? Dada a doutrina do direito administrativo. Nós estamos dentro de lei. Então, o que é, se for perguntado? Segundo o regime jurídico, aplicado ao servidor público federal, qual o conceito de servidor? Então, qual o conceito? Servidor é a pessoa legalmente investida em um cargo público. Ok? Então, conceituamos servidor. Depois, conceituamos quem? Cargo público. Então, vamos lá de novo com calma. O que é cargo público? É o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional cometidas a um servidor. Vimos também que todo cargo público tem que ter previsão legal, certo? Então, só a lei cria cargos. Bom, não se esqueça que o 84, inciso VI da Constituição, ele dá o permissivo para extinção desde que vagos. Nós estamos falando dentro do regime jurídico aplicado ao servidor federal, da questão da criação e não da extinção. Ok? Vimos também a questão que os cargos públicos têm que ser pagos pelos cofres públicos. Perfeito? Então, quem paga o servidor são os cofres públicos. Também trabalhamos a questão que todo cargo tem que ter denominação própria. Bom, não podemos esquecer também as questões, isso que os colegas indagaram para a gente, certo? Existem servidores, perdão, existem empregados na administração direta? Sim, existem. Eu falei da o quê, gente? Da inconstitucionalidade, da emenda 19, quando ela passou por quem? Também, pelo artigo 39, não é toda a emenda, foi só essa passagem. Bom, então, o que acontecia? O artigo 39, no texto original, o que ele falou? Qual era o seu comando do 39, lá do Constitucional originário, da Constituição? Que deveria ser criado, quem o chamado RJU. O que é RJU? Regime Jurídico Único. Então, qual a intenção? Que dentro da administração direta, nas entidades autarcas, entidades fundacionais, só poderiam existir o quê? Servidores e não empregados. Os empregados iriam para onde? Para a sociedade de economia mista e as empresas públicas, certo? Então, quando a emenda 19, ela passa pelo artigo 39 da Constituição e altera, e o altera, ou seja, ela vai retirar quem? O único, então ficou só o quê? Um regime jurídico. Então, a partir desse momento, já houve o quê? Que nós já trabalhamos o permissivo, para que pudessem o quê? Entrar empregados, por meio de concurso, é claro, em face do comando do 37.2, da Constituição que fala o quê? Que os cargos e empregos, fala mais ou menos assim, que os cargos e empregos serão acessíveis de acordo com a complexidade, por meio de concurso. Esse concurso é um concurso de quê? De provas ou provas e títulos. Nunca somente de títulos, porque ele seria o quê? Inconstitucional, certo? Então, no caso desse permissivo, no caso do texto constitucional, lá do artigo 39, quando ele tira o U, deixou de ser o quê? Único. Dando autorização para que possam entrar quem? Os empregados na administração direta, nas entidades autarcas, entidades o quê? Fundacionais. Aí veio a lei que eu comentei, a lei 9962, de 2000, regulamentando, entre aspas, o empregado dentro do nosso triângulo hipotético direto, autarca e fundacional. Então, hoje, se perguntar, existem empregados? Sim, os remanescentes da inconstitucionalidade da emenda 19, porque ela foi julgada inconstitucional por causa da DIN 2135, que julgou inconstitucional a passagem, entre aspas, da anterior, a PEC, o projeto de emenda constitucional, que vira emenda depois, da tecida o quê? Inconstitucional. Então, existem empregados, sim, por causa do efeito ex-nunc, que o STF deu em face da DIN. Ok? Trabalhamos também a questão dos andamentos da nomeação, posse e exercício. Então, a pessoa, no caso, ela é aprovada, se ela for aprovada dentro do número de vagas, o entendimento hoje é que ela vai ter o direito de ser nomeada. Então, aprovado, nomeado. Nomeação, publicação da nomeação, ela vem aonde? Em diário oficial da União, no caso do servidor federal. Então, nomeação, aprovação, nomeação, dada a publicidade, apartamento da publicidade, ele terá o quê? O prazo de 30 dias para aparecer para a sua posse. Se, porventura, ele nomeado não aparecer para a posse, o que vai ocorrer? Eu vou tornar sem efeito o ato de nomeação em novo diário oficial. Ele na posse, o que ele vai comprovar? Os elementos básicos, nós também vimos. Quais seriam os elementos básicos a serem comprovados? Nacionalidade, idade, qualidade mínima para a posse, 18 anos, a escolaridade, aptidão física e mental, vai comprovar que está em dia com a situação militar, com a situação eleitoral, em dia com os direitos políticos. São os elementos básicos. Podem existir outros elementos a serem comprovados? Sim, dependendo da natureza do cargo. Então, ele vai comprovar esses elementos, certo? Ele vai também promover a declaração de bens que ele tem, no caso, no contexto da posse. E também vai comprovar, vai declarar os bens. E com a posse ocorrerá quem? A investidura no cargo público. Ele vai ser investido. E uma questão interessante que vimos também é a questão se a posse é um ato personalíssimo. A posse é um ato personalíssimo? Não. Quem vai ser personalíssimo vai ser o exercício. O exercício, sim, é um ato personalíssimo. Só ele entra em exercício. A posse, não, por causa da procuração específica. Então, se porventura ele não puder tomar posse, ele pode promover uma procuração para alguém tomar posse por ele? Sim, desde que ela seja aqui uma procuração específica, certo? Então, nomeação posse, 30 dias. Da posse para o exercício, ele terá quantos dias? Ele terá 15 dias. São dias corridos, não dias úteis. O legislador, quando ele quiser falar em úteis, ele é obrigado a dizer no corpo da lei se aquele dia útil ou não. Então, a 8.112, ela dá 30 dias da nomeação para posse, corridos. E da posse para o exercício, ela vai dar o quê? 15 dias corridos. Então, ele tomou posse, ele foi investido em um cargo público. Com essa investidura, nós vamos ficar aguardando esse servidor já em potencial para ele entrar em exercício em 15 dias. Então, da nomeação para a posse, 30, a posse para o exercício, 15 dias. Tomou posse, não entrou em exercício, ele vai ser exonerado. Exonerado de ofício. Por que tem que ocorrer a exoneração? Porque eu tenho que desfazer esse vínculo, essa investidura que foi formada com a posse. Certo? Então, se porventura ele tomar posse e não entrar em exercício, ele é exonerado. Bom? Então, ele sendo exonerado, certo? E está liberado para poder o quê? Nomear o candidato, no caso anteriormente. Bom? Então, vimos essa parte introdutória do 8.112. Bom? E vamos trabalhar na próxima aula as formas de provimento e as formas de vacância. Então, eu vou ficar aguardando os colegas para a nossa próxima aula amanhã. Vamos trabalhar institutos importantíssimos, no caso do provimento, artigo 8º, e das vacâncias no artigo 33. Eu aguardo o prezado aluno para a nossa próxima aula amanhã. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para a gente, a saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, viu? É só acessar o site, tvjustiça.jus.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho